É um almoço degustação na sede da PAI para lançamento da décima bacalhoada da PAI. Doutor Joaquim Augusto Soares dos Santos Azevedo Souza, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto e José Carlos Calisto, presidente da PAI. Vocês estão unidos para a décima bacalhoada da PAI. Como sempre, né? E com grande alegria e satisfação. Eu acho que mais que isso é um grande dever, é uma alegria, a gente participar já com a décima bacalhoada, né, Sica? Para a nossa satisfação. E esperamos que esse evento, marcado para o próximo dia 14 de novembro, se revista do melhor sucesso. Ele está muito bem montado num clube tradicional de Ribeirão Preto, com um prato maravilhoso que é a bacalhoada, prestigiado pela nossa classe rural, pelo empresariado. E eu quero, então, que a sociedade participe também disso, viu, Neuza? Eu acho muito importante, com o seu, inclusive, apoio, que é de fundamental importância para o sucesso do evento. Tá bom? Hoje é uma van premier, tá uma delícia bacalhoada. E vai ser que dia, onde pode encontrar os convites. Neuza, muito obrigado. Você que é uma parceira, uma voluntária de primeira hora, está sempre com a gente, vive com a gente aqui, sempre nos eventos. Mas é um prazer ter, novamente, o Sindicato Rural, que se preocupa com o terceiro setor de responsabilidade social. O Joaquim é muito ligado a essas coisas, já vem da mãe dele essa tradição. Então, eu acho que é uma coisa muito importante para nós todos termos ele como parceiro. E gostaria de agradecer as pessoas que aqui estiveram dando um aval a esse acontecimento do dia 14 de novembro, no Clube de Regata, às 21 horas, onde nós estarámos fazendo essa noite maravilhosa, que é a décima bacalhoada da Pai. E nós vamos colocar lá mil pessoas. Se Deus quiser, mil pessoas. E nós já contamos com você, com o seu programa, que tão bem penetra nas casas, que possam estar adquirindo os convites, que é pelo telefone 3512-5200. Mais alguma coisa? Não, e somando-se ao telefone que o SICA também oportunamente oferece, nós estamos também lá no Sindicato, na nossa sede social, também com convites à disposição do pessoal. E o telefone lá é 3610-3499. Música 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 Amém.